Agora, fazendo as correções de flat em cada tipo de arquivo, novamente a gente usa a tarefa cdproc. Então, ele passa cdproc, e vamos fazer isso em que tipo de arquivo para flat? Bom, vamos fazer com arroba, cada flat tem um perfil, então eu tenho que escolher os arquivos de acordo com o tipo. Vamos ver quais são, eu tenho arquivos de 15 segundos de arco, de 1.5 segundos de arco, de 1.5 segundos de arco sem filtro, de 5 segundos de arco, de 5 segundos de arco sem filtro. Então, eu tenho que escolher uma saída, eu quero que seja F e E, porque foi corrigida tanto pelo flat quanto pela resposta, e daí eu quero... Agora, eu não quero mais fazer o overscan, nem trem da imagem, nem zero, mas eu quero fazer flat. E o arquivo de flat que eu vou usar, eu indico aqui, ctrl l 50, e aplicar uma correção. Então, eu posso dar dois pontos, vou começar a fazer a correção desse, que daí ele vai gerar os arquivos já corrigidos pelo flat. Tá. Essa correção que eu peguei, eu saio ali 50. Tá bom. Agora, eu vou fazer, ó, com um arquivo com filtro, arquivo com filtro, não deve ter muitos, acho que tinham dois, né? É par, prop, que eu vou pegar o F e vou fazer com base no mesmo nome, só de F. E a coisa que eu tenho que tomar cuidado é que seja free também de filtro. Ah, tá. Porque o nome dela é 50 free. Então, é par, se é par. Vem. 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 Corrigendo. Fazer agora o 15 free. Se elas têm essa ilíc. O". Tem três. Vamos olhar. Prof. Points. Com L. Eu tenho um flat 15. Tem. Quintenhe. posso dar dois pontos com o gerado também eu posso optar por fazer além dos arquivos de ciência fazer os arcos então vamos gerar dos arquivos de arco então vou primeiro pegar os arquivos de 50 com filtro mas eu vou pegar aqui mudar esse nome do arquivo aqui para 50 o tempo é esse caso é a correção para os arquivos com filtro agora vou mudar aqui seguimos fazendo os demais arquivos então fazendo o arquivo de novo aplicadas correções para todos os arquivos passaremos então para a aplicação da correção por raios cosmos é e a e e e e Legenda Adriana Zanotto